A gente começa a edição de hoje com um alerta. É que de cada cinco brasileiros, um afirma dirigir usando o celular, segundo dados do Ministério da Saúde. Uma realidade que se confirma também aqui na nossa região. O problema é que quem usa o celular ao volante pode colocar a própria vida e a de outros em risco. Além disso, pode sentir o valor da irresponsabilidade no bolso? Pra começar, aí vai uma perguntinha básica. Você, enquanto está no volante, já atendeu alguma ligação no celular? Já passou mensagem? Eu não. Realmente eu paro e estaciono pra atender. Não, porque uma que eu não consigo, né? Aí eu tenho que estacionar o carro no afirmação pra fazer a ligação ou receber a ligação. Tá tocando, eu deixo ele tocar. Depois eu vejo quem é. Tento me policiar, né? Como todo mundo. É que o comportamento é perigoso e isso todo mundo sabe. Muitos alegam tomar cuidado. Já outros usam e abusam do celular enquanto estão no volante. Você já atendeu alguma ligação? Já passou mensagem enquanto dirigia? Várias vezes. Mas sabe que é perigoso? Não, sei, mas não faço mais. Mas sei que é perigoso. Já levei multa por isso. Então, não faço mais. Um levantamento do Ministério da Saúde apontou que um a cada cinco brasileiros admite que dirige usando o celular, o que representa cerca de 20% dos motoristas. A pesquisa foi feita nas capitais, mas revela uma realidade perigosa que também é encontrada na nossa região. A prova disso é o grande número de multas aplicadas nas três principais cidades das regiões Oeste e Noroeste Paulista. Em Arassatuba, desde o início do ano até agora, mais de mil multas foram aplicadas a motoristas que usavam o celular enquanto dirigiam. Em Presidente Prudente, foram quase 3 mil multas. E em Rio Preto, praticamente 5 mil. Somando as três cidades, são 8.522 motoristas flagrados infringindo a lei, falando ao celular, mexendo ou apenas segurando o aparelho. A multa média é utilizar o telefone quando ele está junto ao ouvido, né? Essa é a infração média, R$ 130,00, 4 pontos na habilitação. Passivo até ainda de advertência, se ele não for infrator acostumado. E tem o segurando e o manuseando. E aí já mudou a infração. Passa a ser infração gravíssima, 7 pontos na habilitação e R$ 293,47. Os acidentes de trânsito estão na lista das causas mais comuns de mortes no Brasil. E pesquisas dos Estados Unidos mostraram que dirigir usando o celular representa um aumento de 400% no risco de sofrer algum acidente. A porcentagem é a mesma de dirigir sob o efeito de álcool. O celular no volante não combina. É provado que a terceira causa de mais morte que acontece no trânsito é utilizando o telefone celular. Em Arasatuba, pelo menos que teto, é a terceira infração maior que tem também sendo efetuada e elaborada pelo agente de trânsito. O celular no volante não combina.